Oi pessoal, quem fala é o Perito aqui com uma gameplay de Tom, mas bora levar ele pro bairro rápido Calma Tom, mas olha galera, vamos cuidar do Tom, porque tipo eu fiz dois vídeos antigos cuidando do Tom Mas eu apaguei eles porque não tava tendo muita, muita graça, mas bora lá Entendeu? Vocês viram ele, eu fiz dois antigos, há muito tempo, de 2022 também, igual aquele de Five Nights at Freddy's Isso que eu tava falando pra vocês, só que eu apaguei também porque não tava tendo muita graça aqueles vídeos, entendeu? Mas como não tava tendo muita graça, eu resolvi apagar Porque não tava tendo graça Então era esses anúncios É porque não tava tendo muita graça, eu resolvi apagar Ah meu Deus, eu sou muito burro Olha isso, agora, agora vai, vai, vai Ai que saco mano, odeio esses anúncios aqui Isso não é vírus que tem numa sala não, isso aqui Esses anúncios é mentira pra me trollar Esse anúncio me trola Esse aqui é um anúncio trollador, tá galera? Esses anúncios de... É um anúncio de mentira que me trola Ele não quer? São galera, deixa eu pedir tchau 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 Tchau